E aí turma, tudo bem com vocês? Na verdade é, e aí galera, começando mais um Por Dentro da Oficina, começando a gravação do Por Dentro da Oficina de quinta-feira, na quarta-feira. Agora há pouco eu terminei a edição do que a gente vai colocar no ar na própria quarta-feira, só que eu já parei mais cedo, subi o vídeo para você poder curtir e agora a gente dá sequência. O negócio é dar sequência, senão você acaba ficando perdido, acaba não mostrando a conclusão de alguns serviços, você fica aí meio assim, né? Pô DG, e aí? Então vai ficar mais fácil agora. Vamos lá. Mostrei no vídeo passado o nosso Mille, na verdade esse aqui é o Mille com motor Fiasa, e acabamos de receber aí da retífica os calços de válvulas aí, já tudo na medida, tudo bonitinho que pediu. Então agora com certeza vai ficar mais justinha a válvula, sem ficar folgada e sem ficar apertada, por quê? O detalhe é que se ficar muito folgada, faz barulho e não funciona bem. Se ficar apertada, também não fica legal, então tem que ficar na medida padrão. O nosso Ford Ka continua no processo de manutenção, já foi liberado tudo, Saulo? Beleza, então o Saulo já está mandando ver aí na manutenção, e agora aqui no elevador o CR-V vai receber óleo novo, né? Vamos fazer a troca do óleo desse carro. Até vou fazer um comentário agora sobre o lubrificante dele, mas a gente volta daqui a pouquinho. Ontem também eu já comecei a mostrar a revisão desse carro, parece que vai ser uma revisão básica, não sei se o dono já autorizou, mas daqui a pouco a gente procura levantar isso, e já aqui no Uno o dono do carro liberou tudo, então já está mandando bala. Aqui ele já está sem tampa de válvulas, a gente pode ver aqui a nossa base para início de formação de borra, tem que tomar bastante cuidado. A correia dentada ele trocou em oficina no interior, a gente só vai conferir o ponto, se está tudo certinho, e também vamos conferir regulagem de válvulas. Bacana? Vamos lá para o CR-V que eu quero fazer um comentário sobre o óleo. Eu comprei então na concessionária esse óleo aqui que é o 0W20 sintético, né? É o óleo que a Honda manda usar agora. Uma coisa que me deixa meio assim, meio encabulado, é por que agora a Honda manda usar um óleo 0W20, quando na verdade ela mandava usar um óleo 10W30, e praticamente quando você falava óleo sintético em uma concessionária Honda, você era até olhado meio assim, com um olhar de assustado, a Honda abominava o uso do óleo sintético. E agora é sintético e a viscosidade muito mais baixa do que o óleo 10W30 que era utilizado anteriormente. O que aconteceu? Que mudança foi essa? Essa mudança veio para proteger mais o motor, ou veio para atender normas de emissões e tentar fazer os carros que ultimamente andam muito beberrão, consumirem um pouquinho menos de combustível? Na minha opinião, até quando, até onde vale a pena reduzir a viscosidade do lubrificante, buscando uma economia e menos emissões, sacrificando a vida útil do motor? Será que sacrifica? Será que não? Então, eu tenho lá minhas dúvidas e não posso dizer com toda certeza o porquê dessa mudança. Mas gostaria que um dia alguém da Honda colocasse alguma informação, alguma coisa palpável para a gente poder consultar e ter a certeza que essa alteração foi também buscando uma durabilidade maior do propulsor. Estão na sofrência aí com esses protetores de cárter adaptados aí, né, Gita? Com certeza! Isso atrapalha demais, galera, o trabalho da oficina, porque isso é adaptado. Eles colocam os parafusinhos assim por dentro com uns ganchinhos e o negócio não fica legal. Ô, Gita, quantos litros tinha aí? Pega pra gente, por favor, aí, mostrar pra galera. Olha só, turma, quantos litros tinha de óleo aqui nesse motor? Vou deixar um pouquinho mais nivelado, sobe esse lado de cadeira. Isso. Um pouquinho mais de 3 litros e 100, né, mais uns 200 mililitros que tinha aqui dentro do filtro, esse filtro é pequeno, então a gente tinha 3 e 300 no máximo aí de óleo. Por que que isso acontece? Colocam óleo aí pra uma alta quilometragem, colocam 10 mil quilômetros aí pra trocar na etiqueta e acaba que nesse período consome muito óleo e acaba se rodando com deficiência aí de 1 litro de óleo, né? Esse carro deve pegar um pouco mais de 4 litros, se não me engano. Eu vou confirmar aqui no manual, vamos colocar o óleo recomendado pra ele. Fiquem atentos, pessoal. Não é porque colocou na etiqueta pra trocar com tantos quilômetros que você tem que só olhar nessa quilometragem, tem que verificar a vareta pelo menos uma vez por semana ou de 15 em 15 dias pra ficar esperto, pra não rodar com deficiência de lubrificação. Aqui no nosso milizinho aqui, o Fire, o dono já tinha trocado a correia dentada, mas parece que muita oficina preocupa muito com a correia dentada e deixa de olhar a correia de acessórios. Por causa de uma correiazinha dessa daqui, ó, seu cliente pode ficar na mão, tá? Pode ficar na mão. Por quê? Assim que ela para de funcionar, para o alternador. E aí, como é que vai carregar a bateria? E se essa correia acionar também aí bomba de direção hidráulica, né? Ar-condicionado. Em alguns casos que tem em carros que a bomba d'água é acionada por correia auxiliar. Tem que ficar atento, tá? A revisão tem que ser completa. Reparem só, pessoal, nesse motor aqui do CR-V. É o mesmo motor do Civic, né? Mesmíssimo motor. Pra puxar uma barca de 1.600 kg, não é perigado não, né? Aqui nós vamos colocar então o óleo 0W20 sintético. É o óleo que a Honda está disponibilizando agora. Nem o 10W30 ela tem mais. E o dono do carro já vem aplicando esse óleo. Como eu já disse anteriormente, né? Ficar atento ao consumo desse óleo por ser mais fino. A chance, né? De ele passar e queimar dentro da câmara de combustão é maior. Ele gasta, ele consome mais lubrificante. Tranquilo? O motorzão do CR-V também vai receber um Militec. 200 mililitros aí de Militec. Vamos deixar o bichão tratado, né? Deixar ele sentir a pressão. Até a última gotinha, porque essa gotinha aqui vale ouro. Vamos rodar com o carro e depois eu vou fazer uma outra média de consumo com o motor com Militec pra ver se melhora. Ai, ai, bom dia, pessoal. Dando sequência aqui na nossa quinta-feira. Sequência no melhor da oficina mecânica. Milizinho. Motor Fiasa. Já com as válvulas reguladas. Será que vai ficar silencioso o motor? Eu acho que vai ficar silencioso, porque ficou padrão, viu, a regulagem. Ficou bem legal. Vamos ver também se a gente consegue resolver o problema de estradação do motor. Será que vai resolver? Vamos torcer. Como é que tá a revisão aí, Solano? Tá tranquilo? Aqui, eu tô finalizando. Finalizando? Finalizando. Só a revisãozinha básica. É básica. Esse carro aqui, esse Corolla, eu fiz um vídeo sobre um defeito dele. Coloquei na Flash Dicas. Tá com a entrada falsa de ar, né? Na entrada não existe nenhuma entrada. Na verdade, falar em entrada falsa de ar é até esquisito. Mas é a maneira que os mecânicos falam de uma entrada que não é debitada pelo sensor de massa de ar, né? Ela passa por outro ponto depois do sensor de massa de ar. Por isso que a gente fala que é uma falsa entrada. Mas, na verdade, é uma entrada real de ar pós sensor de massa. Então, ele tá com a entrada nos bicos injetores. Eu mostrei no nosso vídeo aí de Flash Dicas. Inclusive, recomendo a todos assistirem também as Flash Dicas. Aqui, o Fox Trend recebendo aí discos e pastilhas novos. Tranquilo. Já tava bem gasto. Revisão básica. Fazendo ali ajuste de freio de mão, regulagem. A parte de correia adentrada. Eu não vou trocar essa correia por causa dessa pequena contaminação. Vamos tentar, de repente, colocar ele fora na hora de fazer o enxague no sistema de arrefecimento. De repente, apenas tentar fazer uma limpeza, bater um ar comprimido, tirar um pouco desse pó. Beleza? Já aqui o Fire, ele recebeu regulagem de válvulas. Mas, na verdade, foi uma verificação, né? Uma verificação. Até o trabalho, até um pouco menor. Conferimos. Tá tudo dentro do limite. Certinho. Conferimos também o sincronismo do motor. Também, procedimento de conferir. Porque, parabéns aí, a oficina que fez o serviço antes, aí no interior de Minas Gerais. Que trocou a correia de forma correta. É assim que eu gosto, é assim que tem que ficar, oficina, top de BH. Olha só o nosso smartzinho funcionando. Hã? Escuta o barulhinho da nave. Deixa o ventilador desarmar. Deixa o ventilador desarmar que eu vou mostrar pra vocês o barulhinho sereno do Fiazinha que o EDG aprendeu a trabalhar. Escuta. Cadê o... Não tem. Dá pra ouvir o bico injetor pulsando, olha. Fino, né? Fino. E a marcha lenta? E a marcha lenta padrão? 975, 960. Olha só. Cravadinho aqui no meio do parâmetro, olha. Maravilha, né? Maravilha, maravilha, maravilha. Eu fico muito feliz. Vou entregar o carro pro cliente hoje. Vai ficar satisfeito. Revisãozinha feita. Válvula regulada. Atuadorzinho de marcha lenta. Não é um motorzinho de passo trocado, olha. Padrão, chefe. Uma notícia boa que a gente conseguiu fazer o CR-V render 10 km por litro. Foram dois testes. Um de 80 km e um de 100 km. O de 80 km deu mais ou menos assim em torno de 9.2 no computador de bordo, no computador de bordo. Depois a gente fez a troca do óleo usando o mesmo óleo que o dono do carro já usa, que é o 0W20, que eu acho inclusive um óleo muito fino, né? Pro motor. Um jeito fácil de falar, mas colocamos, né? Adicionamos aí o Militec. Então adicionando o Militec, depois a gente fez uma nova média e ele chegou a 10 km por litro. Lembrando que todo o teste foi feito andando de boa, 100, 110 no máximo, tá bom? E sem ar-condicionado. Já acho uma vitória para um carro pesadão desse fazer essa quilometragem. Agora ele volta para o elevador. Vamos dar sequência então na revisão. Então liquidamos aqui a parte de regulagem de válvulas. As velas são do tipo irídio, não precisa trocar. Vamos verificar agora filtros, verificar o estado do freio, pastilhas, suspensão e a necessidade ou não de substituição do lubrificante e da transmissão, né? Por quê? O dono do carro ficou meio decepcionado porque ele pagou por uma revisão completa na concessionária Honda da cidade dele. E agora, como as válvulas estavam muito desreguladas, ele não acredita que possam ter trocado de fato o lubrificante da transmissão. Aquele negócio gera uma desconfiança. Mas eu imagino que talvez a concessionária possa até ter feito a regulagem de válvulas, mas pode ter deixado fora da medida. Pode ter acontecido alguma coisa assim. Porque o serviço Honda no Brasil, ele é muito bom, pelo menos em Belo Horizonte. Por exemplo, temos aqui a Auto Japan, onde um amigo meu é gerente lá e são muito sistemáticos. O padrão de qualidade das manutenções feitas na concessionária Honda são muito bons. Então, meio complicado. Quase três semanas que esse jipinho da Mitsubishi chegou aqui, esse pajerim, e ele estava numa casa especializada em direção hidráulica. Foi feito o reparo na caixa de direção hidráulica e agora a gente pode dar sequência à manutenção. Então, hoje, a gente já vai começar a trabalhar para a semana que vem estar liberando esse carro para o dono, que já está ansioso, né? Tem muita coisa para fazer, tem amortecedor traseiro, tem embreagem, tem uma série de coisas aí, itens de revisão para caprichar no carro. Eu gosto de ver o dono doido, assim, o dono maluco. E aí, chefe? O que você está achando do barulho aí da nave? Padrão? Padrão. E a rotação? Uma cor dentro do... Vê se está bom aí. Põe na rotação aí, olha aí. Nem milisca a máxima, né? Nem milisca. É, ó, nossa. E está frio ainda. Quer ver que ele está frio? Vamos ver a temperatura da água aqui, ó. Ó, 74? Aqui, ó, 75 graus. Nem chegou na fase normal dele, não, entendeu? Está frio. Quer dizer, a rotação ainda vai cair mais ainda. Né? Pressão no coletor. Olha a pressão no coletor. Olha essa pressão. Que que é isso? 360 milímetros de HG aqui, galera, ó. Pressão no coletor do carro, por quê? Válvulazinho irregulado. Olha o motorzinho sereno. Funcionando, ó. Serenim, padrão. E a rotação? Fina. Satisfeito? Satisfeito. Bom demais. Parabéns. É hora da Flash Dica pra vocês. É aquele videozinho rápido que você aprende muito, né? Honda Civic 2008 já é o modelo Flex. Sofre muito aí com bomba de combustível. Só que o cachorro tá latindo demais. Depois a gente faz a Flash Dica. Vamos lá, Gira. Esses bicos aí do CRV? É do CRV. Vamos ver. Uns farelinhos aqui soltando, né? Tá saindo líquido aí. Acaba atrapalhando de ver a sujeira. Mas é que é a sujeira aí, pessoal. Deixa eu ver se dá pra pessoal ver a sujeira que tá saindo do injetor. Aqui nós vamos ter que fazer a técnica da retrolavagem, né? É, nós vamos ter que fazer pra ver se resolve. A Honda não recomenda a limpeza de bicos. Mas vamos tentar fazer uma limpeza pra deixar ele padrão. Tenho certeza que esse carro pode melhorar ainda mais esse consumo. Filtro de ar do CRV. Tá sujo, né? Levemente sujo. Não tá muito não, mas tá um pouco sujo. Tem que trocar. Ele tem 39 dobras aqui de papel, elemento filtrante. Filtro de ar paralelo. Tem 33. Filtro de ar Honda novo, original. Código 17220RZPG00. Também 39 dobras. O elemento filtrante, você nota a diferença na qualidade pra esse filtro aqui da Vega. Tá bom? Eu comprei só pra mostrar pra vocês. E agora eu vou usar a Smoke Machine pra tentar mostrar pra vocês jogando fumaça aqui desse lado pra ver o quanto passa pro lado de cá. Smoke Machine ligado, jogando essa fumacinha aí, ó. Rogida, segura aqui pra nós. E você vai fazer primeiro ali, ó. Faça primeiro no paralelo, por favor. Nós vamos jogar o fico... De baixo pra cima. De baixo pra cima, pode ser. Vai lá. Começando a querer passar. Olha a dificuldade da fumaça passar. Beleza. Tira fora, Giro. Agora, vamos nesse. Olha a facilidade que a fumaça passa. Ignore essas fumaças laterais. É aqui que manda, ó. Olha como que passa mais fácil aqui, ó. Vamos pegar o paralelo de novo. E olha só como que tem dificuldade de passar no paralelo. A dificuldade. A dificuldade, tá vendo? Essa é a diferença de uma peça original de qualidade e uma peça paralela. As vezes você coloca uma peça paralela e por causa de um detalhe de um filtro desse você tem um consumo maior. Porque ele obstrui. É como se fosse pior do que o filtro original sujo. Veja bem, colocar um filtro paralelo às vezes é pior que o filtro original sujo. Cabuloso, né? Eu não estou falando que o filtro Vega seja ruim. Nem posso falar isso aqui. Mas eu apenas fiz um teste comparativo. Eu, aqui na Hightorque, não recomendo esses filtros aí da marca Vega. Bom, pessoal. Vamos encerrando então o nosso por dentro da oficina. Amanhã vai ser colocado aqui o filtro de ar novo no CR-V. Filtro de combustível que é interno ao tanque também vai ser montado. E vamos iniciar uma mega revisão aqui desse pagerinho. E amanhã também finaliza a mega revisão do Fiat Stilo. Que está numa casa especializada em setor de direção. Aquela caixa de direção. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like básico. E amanhã a gente está de volta.